Não sei mais, já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vão dançar comigo Pra ver que eu te escolho, eu sei Que não dá pra ver Mas eu vou ver que hoje não tem chocolate Vem, você vai passar Vem, vá, janta, vem Você pode vir, mas vem Agora que enrola, rebola Agora que enrola, rebola Agora que enrola Não sei mais, onde eu fui Já que a noite foi Não sei mais, onde eu fui Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato